Olha, Pedro, que parmegiana delicioso. Ficou maravilhoso, hein? Vou mostrar para o pessoal? Vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, a receita de hoje é o bife parmegiana que eu vou apresentar para vocês. O bife, nós temos, que é o bombom de alcatra, que é feito lá na loja. Excelente, uma carne maravilhosa, muito macia e muito saborosa. E temos também o molho que eu faço lá, que é o molho ao suco, que é a polpa de tomate. Tudo feito fresquinho, sem conservante. Ele é congelado, que eu vendo pronto congelado, por isso que não vai conservante. Então, você vai ter um produto top que você vai gostar. Os dois produtos nós temos nas duas lojas, tanto na loja 1 quanto na loja 2. Então, vamos aos ingredientes dessa receita. Bife empanado de bombom de alcatra, Almir Rodrigues. Molho de tomate, Almir Rodrigues. Mussarela fatiada. Queijo parmesão ralado. Ervilhas. E batata frita. Tirar o excesso da farinha. É muito rápido, você viu? Uhum. Pedro, eu vou colocar o molho já para dar uma aquecida aí. Vamos. Porque ele já está pronto, né? Deixar ele esquentar bem, para depois a gente finalizar o prato. Aí, pessoal. O nosso molho já esquentou, tá? Já levantou um pouquinho de fervura. Então, agora a gente vai fazer a montagem do parmegiana. Nós começamos, então, primeiro com o molho. Ó, você vê como o bife ficou sequinho. O parmegiana, o empanado dele ficou bem seco. Porque nós temos que entrar também numa temperatura do óleo que vai fritar ele. Vai ter temperatura alta. Para ele ficar bem sequinho. Se você pôr ele em fogo baixo ali, ele vai criar umidade e não vai ficar sequinho assim. Vai ficar encharcado. Vai ficar encharcado. Gosto de colocar um pouquinho a mais, assim, para ela... Quanto mais, melhor. É, porque ela está bem fininha essa daqui, né? Aí eu completo com o molho. Agora nós vamos colocar um queijo ralado para levar ao forno, gratinar. Vamos deixar no forno mais ou menos 20 minutos para ficar pronto. Vamos lá. Nossa, pai, ficou bonito essa parmegiana, hein? Demais, hein, Pedro? Vamos experimentar logo? Vamos experimentar. Então bora. Você não aguenta, né, Pedro? Não, lógico que não, é. Não sei o que deu em você, que você deu uma segurada. É, agora eu estou dando uma segurada para tentar emagrecer, mas... Ah, bom. Não estou muito fã, não. Vamos experimentar, então. Olha, é só maciez esse bicho. É. Hum, maciez e o molho também está... Vou virar aqui, ó, para eu fazer o meu corte aqui. Hum. Maciez do bife, o molho, está tudo maravilhoso. Vocês têm que experimentar essa carne. É maravilhosa. Nós fazemos só com bombom de alcatra. É uma carne extremamente macia, muito saborosa. E vocês vão experimentar lá. Então, pessoal, está tudo aí de mão beijada para vocês. O bife já está pronto, temperado, empanado. O molho também já está pronto. É só vocês esquentarem ele. Então, só pegar os produtos e replicar aí na sua casa. É, pessoal, mas antes, para quem ainda não comprou o presente de dia dos pais, eu já comprei. Mas para quem ainda não comprou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Pedro? Dá, ué. Dá uma sábado. Então, mas o açougue vai ficar aberto até sete e meia no sábado e até o meia no domingo. É isso aí, pessoal. Então, vai lá na loja para ver. Vai ter várias dicas para vocês darem uma olhadinha lá para presentear seus pais. É isso aí. Vai ter várias dicas para vocês darem uma olhadinha lá para presentear seus pais.